O AVA FURG, ambiente virtual de aprendizagem, será integrado com o sistema acadêmico e um novo espaço de capacitação para o uso dessa plataforma foi criado, o AVA Formação, para professores, estudantes e tutores. O AVA FURG e o AVA Formação foram desenvolvidos pelo NTI, Núcleo de Tecnologia da Informação, e SEAD, Secretaria de Educação à Distância. Entre as ações nessa novidade, professores da FURG passam por formação em encontros online. As lives são realizadas às terças-feiras, às seis da tarde, no canal da FURG no YouTube. Legenda Adriana Zanotto